Olha só, agora nós temos uma notícia urgente, agora são 8 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília. Morreu a jornalista Glória Maria. Ela, e essa notícia acabou de chegar pra gente, a gente tá começando a apurar as informações pra você. E agora, nesse momento, a gente confirma esta informação pra você. A jornalista Glória Maria, ela da TV Globo, acabou falecendo e a gente vai buscar informações pra trazer pra você ao vivo aqui. Inclusive, nós temos informações que estão vindo a todo momento. E a gente vai começar a reunir essas informações pra confirmar isso pra você. Mas o fato é que a jornalista Glória Maria morreu e a gente tá trazendo essas informações aqui pra você em tempo real. Nós temos, inclusive, o jornalista Jonathan Mazini, que está aqui no estúdio comigo, e ele vai participar com a gente desta transmissão. E a gente vai trazer novas informações pra você durante a nossa programação aqui da Record News. Temos informações aí, Jonathan? Tiago, bom dia pra você. Oito horas e cinquenta e nove minutos. Brasil surpreendido nesta manhã de quinta-feira com a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Maria, uma das jornalistas mais renomadas do telejornalismo brasileiro. Com uma carreira muito extensa, uma figura carismática, conhecida pelo público brasileiro. E que, infelizmente, morre neste dia 2 de fevereiro de 2023.